Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora aí, terça-feira começando e deixa eu te falar, já é o segundo vídeo que eu faço aí da Picamon, criptomoeda Picamon e vocês estão comendo mosca, é isso mesmo, porque essa criptomoeda já foi listada na BitGet, na Maxi e eu vou falar uma coisa para vocês, essa criptomoeda está dando muito o que falar e vocês podem ver essa criptomoeda ultrapassando grandes nomes do mercado, como Axie Infinity, Illusion e The Sandbox, isso mesmo, porque ela está fechando parcerias com diversas potências aí, tanto dentro do mundo cripto quanto fora do mundo cripto e listagem importantíssima pode estar chegando aí para dentro da criptomoeda Picamon, isso mesmo, então você observa que essa criptomoeda aí que vem com o Plate Running, né? Você observa que o NFT Plate Running, que eu vou traduzir a página para que você possa ver, é uma das criptomoedas mais promissoras ali dos últimos tempos, porque os caras estão realmente indo cada vez mais longe, meus amigos, não é brincadeira o que essa criptomoeda está fazendo e aonde essa criptomoeda pode chegar, não estamos falando, gente, de qualquer projeto, não, tá? Não estamos falando ali, né, de bater em milhões, porque ela já bateu milhões de dólares de capitalização de mercado e é uma criptomoeda que pode chegar muito mais longe do que se encontra aí nesse momento, isso mesmo, porque quando você para para olhar e você observa que uma criptomoeda dessa aí já bateu ali, olha só, gente, 111 milhões, já bateu aí, 111 milhões e 60 mil dólares de capitalização de mercado, pode ir muito mais longe do que se está aqui e se você for comparar grandes criptomoedas do mercado ali, como a própria Axie Infinity, né, e essas outras que eu citei para vocês, é uma criptomoeda que pode valorizar muito e fazer muita gente ficar milionária aí no próximo ciclo das criptomoedas, porque olha só, você tem o seu NFT Play to Earn, né, que é o famoso NFT Jogo para Ganhar, os detentores de NFTs PikaMu ganham acesso especial a arenas esportivas competitivas e experiências personalizadas do MetaVesso Drev, né, que é o MetaVesso ali da nossa querida PikaMu, né, você tem o PikaVesso e você tem recompensas aí na cripto da Vika, isso mesmo, né, gente, olha só, não é brincadeira, é uma criptomoeda aí que vem auditada, auditoria importantíssima aí pela Hacken, isso mesmo, uma das auditorias mais importantes e de nomes fortes e pesados aí dentro do mercado de criptomoedas. Então, com tudo isso aí, o seu jogo, né, baseado em potências elementares, né, forças da natureza, né, elementos ali, né, vem trazendo ali essa grande possibilidade. Meus amigos, vou falar uma coisa para vocês, né, me lembra muito lá atrás quando nós vimos a criptomoeda Axie Infinity, né, lembra que começou desse jeito, vania quase nada a criptomoeda Axie Infinity e do nada a criptomoeda Axie Infinity disparou. Quando você pega o gráfico aqui da Axie Infinity, você vai lá nos tempos bem atrás mesmo, menos de 40 centavos de dólar e depois ela foi bater ali 157, quase 160 dólares, né, na sua cotação, hoje alcança ali uma capitalização de mercado de 1 bilhão 590 milhões, né, quando você olha aqui a Ilúvio, você também tem aqui, né, uma ideia do que uma criptomoeda dessa pode fazer, né, você observa ali o seu topo histórico ali da Ilúvio, né, você observa que é um topo histórico que realmente ali mostra o potencial dessas criptas, meus amigos, não é brincadeira não. Olha só, você observa aqui que ela chegou a bater 1.759 dólares, 1.759 dólares e hoje tem uma capitalização de mercado de 442 milhões e 700 mil dólares. Olha só, você tem aqui a The Sandbox batendo 1 bilhão e 600 milhões, você vê ali que é uma criptomoeda que no seu topo histórico também, né, gente, é uma criptomoeda que deu muito falar, né, bateu ali nada mais, nada menos do que 7 dólares e 17 centavos e são ali grandes potências, justamente isso aí que a Pikamon pode fazer para você trazer um grande ganho. Olha só, gente, suas comunidades já batem ali mais de 30 mil e 600 pessoas aqui, seguidores, dentro do aplicativo X, né, antigo Twitter e olha só, gente, não para por aí não, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Os caras trazem ali nomes fortíssimos, né, você vê ali, o core original do filme Projeto X tem uma mensagem rápida ali, né, vocês tem uma mensagem ali, né, dos personagens ali, bora colocar ali do Projeto X, conforme você pode observar aqui, né, os caras aqui falando a respeito do Projeto ali, fica bom, né, gente, não é brincadeira, né, os caras estão trazendo ali nomes fortíssimos ali para dentro desse projeto, não é brincadeira, o Pikamon está indo ali muito longe e olha só, você observa ali, né, que eles trouxeram aí 17 horas atrás também, né, a notícia, né, de que a equipe queimou oficialmente 100 mil dólares em tokens ali de equipe, isso mesmo, olha só, os caras estão, né, realmente trazendo e prometendo e cumprindo tudo aquilo ali que eles prometem, olha só, deixaram a resta aqui para você. Então, meus amigos, não é brincadeira essa aqui, o tomado está indo cada vez mais longe, né, você viu ali que todas as detalhes importantíssimas ali chegaram e os caras estão, de fato, mostrando aonde podem chegar. Dentro do Telegram ali, né, a nossa querida Pikamon já bate ali 12.650 seguidores, isso mesmo, 12.650 membros ali que ela já está batendo dentro do nosso querido Telegram, né, isso ali é importantíssimo, porque isso ali mostra que a comunidade, de fato, está envolvida, né, cada vez mais ali adesão para dentro do projeto da Pikamon e os caras aqui, né, realmente estão mostrando, né, o trabalho que está sendo feito e olha só, não para por aí não, porque, olha só, pouco tempo atrás, né, você observa ali, né, eles trouxeram a informação, aquilo que eles haviam prometido de grandes listagens, listagens dentro da BitGet, listagem dentro da Max, sim, então, meus amigos, Uniswap, você também tem ali a sua negociação, os caras estão buscando cada vez mais listagens aí dessa criptomoeda para que essa criptomoeda venha a ser listada ali, né, dentro de grandes corretoras e parece que grandes corretoras de criptomoedas podem se juntar ao time ali, né, que eu falo de listagens da Pikamon, né, da criptomoeda Pikamon dentro dos próximos dias, isso mesmo. E olha só, gente, vocês observam ali, né, que os caras já bateram ali, conforme eles deixam aqui, 100 milhões de dólares ali de market cap, né, você observa que ela bateu 100 milhões de dólares de market cap, você vê aqui, né, que realmente é uma criptomoeda que está sendo muito bem falada, você tem a matéria dela aqui no médio, né, que a negociação dela está prosperando aí, olha só, para manter o ritmo durante os primeiros dias de trajetória ascendente do token, temos mais de 100 amigos influenciadores de criptomoedas espalhando a palavra Pikamon. Meus amigos, não é brincadeira, né, criptomoeda Pikamon está indo para cima ali com tudo, né, os caras estão ali, né, com diversos influenciadores ali, né, criptoseus, né, diversos mesmo, os Metlaunch Cripto, né, olha só, criptografia DCA, você vê ali, Heraldo, né, você observa ali, ó, Melos Cripto, né, são diversos ali, né, influenciadores do mercado de criptomoedas ali que estão trabalhando para fazer com que essa criptomoeda ali venha a crescer cada vez mais. Gente, é muita gente ali trabalhando no projeto, é muitos influenciadores, são muitos influenciadores, não dá nem para mostrar aqui a quantidade, né, de influenciadores ali, né, que tem ali fazendo o projeto da Pikamon acontecer, né, você observa ali, né, que ela realmente já está ali disponível, você vê ali o par de negociação dentro da Bitget, né, você já tem ela ali para negociação dentro da Bitget, conforme eu falei para vocês, né, vocês observam aqui as valorizações relacionadas aí à nossa querida Pikamon, já tem um bom de negociações, milionário vem dando uma oportunidade também, né, pode disparar a qualquer momento, olha só, listagem importantíssima ali, conforme vocês observaram também, ela teve dentro da Maxi, né, você tem ela dentro da Maxi Criptomoedas, onde você pode negociar aí a Pikamon, realmente não é brincadeira, meus amigos, e olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, Pikamon já bate mais de 4.550 holders, né, conforme você pode observar aqui, mais de 4.550, e é só o começo, né, só o começo aí para essa Kriptomoeda, porque é igual eu falei para vocês, né, as coisas acontecem assim, quando você menos espera, os caras chegam lá e fazem acontecer uma Kriptomoeda ali, dessa dispara, e os caras vão para cima e Pikamon com a chance ali de superar grandes Kriptomoedas no mercado, com a própria Axie Infinity, com a própria Illusion, com a própria The Sandbox, né, então isso que estou falando para vocês realmente é algo importantíssimo, né, o Pikamon aí veio para o mercado Kriptomoedas com o seu jogo Play to Earn, seu NFT Play to Earn, veio aí para mostrar de fato o que pode acontecer, seu Pikavesso ali, né, a metaverso da Pikamon, e agora, meus amigos, é questão de ficar de olho, porque isso aqui, né, pode ser a grande gema do mercado de Kriptomoedas no ano de 2024. Bora lá, né, para você que fica ali esperando a nova Bitcoin, a nova Shiba Inucoin, é, meu amigo, fica a mão chegando no mercado para querer ultrapassar as maiores, agora eu quero saber de você, coloca aí nos comentários o que você acha, qual a sua opinião, listada nas maiores corretoras de criptomoedas do mundo, grandes corretoras ali, né, que são as principais, podem estar se juntando a qualquer momento ali, é, pica a mão, quero saber qual a sua opinião a respeito dessa Kriptomoedas, eu quero saber, Kriptomoedas é barata, né, gente, bora para cima, bora ver o que vai dar, qual o seu ponto de vista, qual a sua opinião, coloca aí nos comentários, gostou do vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu inscrito no canal, se inscreva no canal, um forte abraço para você e até o próximo vídeo!